Oração de domingo, o dia do Senhor. Domingo é o dia mais importante da semana. É o ciclo, é o início do ciclo semanal. O dia do Senhor dedicado a ele. O que é importante nós colocarmos em oração para analisar a dimensão espiritual da nossa vida. Domingo deve reservar o seu tempo. Sozinho, refletir sobre a sua vida, a sua existência, os seus atos da última semana. Avaliar os seus sonhos. É o dia de agradecer por tudo de bom que tem que acontecer. Tudo que é bom. Também é bom nesse momento pedir perdão para os erros e proteção de todo o mal. E você deve definir neste domingo os seus planos, sua meta, pedir que Deus olhe por elas para que elas estejam no caminho do bem. Com isso, você estará se renovando semanalmente, ganhando fôlego para a próxima semana. Nesse dia, é muito importante que você não se sobrecarregue. Evite o trabalho. Tenha uma diminuição para descansar sua mente, corpo e alma. Interiorizar-se e refletir com a ajuda do Senhor. A oração deste domingo é a mais importante de todas da semana. Por isso, tenha muita fé nessa prece. Vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Pai, Senhor do Universo. Hoje é um dia consagrado ao repouso, o repouso do corpo e do espírito. Ajoelho-me diante de vós, Senhor, como o mais humilde de todos os servos, a fim de render graças, meu Pai, por todos esses dias passados e de vós bem servir. Dou-vos mil vezes graças pelo radioso sol que nos ilumina. E que dá vida a tudo o que criaste neste mundo. Dou-vos graças pelas noites serenas que nos convidam a repouso do corpo e do espírito. Dou a vós graças, meu Santíssimo Pai, pela vossa presença adorável, assistindo-nos pecadores e falhos que somos em todas as horas de nossa vida. A vós oferecemos as nossas maiores alegrias, assim como as nossas tristezas e de joelhos humildemente vos pedimos. Inspirai-nos, Pai, para melhor nos servir. E ai, a vossos passos pelas verdades da vida, concedei que possamos viver sob a vossa divina graça e proteção. Por todos os séculos dos séculos, assim seja hoje, por todo o dia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos que nos acompanham até neste momento, paz e bem no seu coração. Pai, do Filho e do Espírito Santo,